Em nome do Pai, do Filho e do Santo Amigo. Deus tem meu adeus e saúde. Toma a ajuda. Não consegue. Faz pelo Instagram. Pedro, é para te rezar de que, Pedro? De olhado, de... De inveja. Inveja, usura. Usura, mufina. Olha o que foi cheirando. Foi cheirando. Mirra. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Jesus Cristo, Filho da Virgem Maria, curou o homem e a mulher. Curou de dor de cabeça, curou de dor de barriga. Curou do ar do vento, a de porta, a de janela. Passou, não comeu, não bebeu. Não dormiu, não acordou, não caminhou, não levantaram, não saíam, não chegavam. Essa usura, ou inveja, ou de ruim, sangue mal, brincharia, ou fechçaria, ou espírito maleve, que passou, não comeu, não beber, não dormiu, não acordaram, não caminhou, não levantaram. Não saíam, não chegavam. Vai ser retirado essa missão do fundo do mar, para nunca mais voltar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Jesus Cristo, Filho da Virgem Maria, curou o homem e a mulher. Curou de horário, um filho, não inveja. Jesus Cristo, Filho da Virgem Maria, que passou, não comeu, não levantaram, não saíam, não chegaram. Vai ser retirado essa missão do inferno. Vai ser retirado essa missão do inferno do mar, para nunca mais voltar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olhado, quebrante, quebrante, olhado, com dois tibotados, com três tibotados, com três tibotados, com os poderes de Deus da Virgem Maria. Foi um dia, 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 foi Pai nosso que está no céu santificado pelo vosso nome, e eu ради o vosso reino, e seja perdida a sua vontade, que nos Unicam no céu, e para o nosso, e cada dia, nos Umicam, e as Minas casitas, nos Umas, perdoam e recorreram os nossos terredores, e deixem esse caindo em tentação, mas não vai me sentir o outro mal, a Ave Maria, Senhor de deuses, e no círculo, e em casa, e no círculo de vós, e no círculo, e na vida, e no círculo, 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 e na vida, e no círculo. Santa Maria, Mãe de Deus, rogada para nós, pecadores, para rogar nas nossas forças. Eu ofereço os pais, meus santos, maridos, Santa Maria, que eu rebrei na Tua Sangue, e a Deus, eu rei Maria. Cura uma mulher, filho, 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 filho. Ou não faria, o que faria. Botar na comida, não beber, não beber, não acordar, não sair, não chegar. Ou no emprego, ou no casamento, ou na sabedoria, ou na boniteza. essas macumbas, ou inveja, ou jura, ou injusta animal, se votar em Manoel Pedro, ou no canal, ou no gravar, vai ser a retirada do fundo do mar, essas macumbas, ou inveja, ou jura, para nunca mais votar, e Manoel Pedro fica livre com o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo também. Deu ser melhor desde essa unha, toma mais um pra mim. Pronto, feita. Agora eu deixo um outro lado. Aqui também já tem, ó.